chegando devagarzinho só na descaída da água tá indo só pela correnteza aí ó deixando chegar só na correnteza vai encostando devagarzinho aí é a peça do piloto o maquinista que comanda as máquinas dos grandes navios da amazônia tá vendo aí ó comandando uma máquina dessa com mais de trezentos passageiros toneladas de carga e aí ó vai chegando aproximando fazendo aproximação tá ali ó lateralmente tá lá preparado já para fazer o acostamento lá coragem lá na beira solimões alto solimões da amazônia 5 horas e 28 minutos coisa linda tá aí o sol ó o sol da madrugada o sol da manhã e belém do solimões o sol da manhã belém do solimões aí ó tá lá ó obrigado a todos que assistem o canal em um bom dia se a amazônia e se é brasil valoriza nossa amazônia em e aí Obrigado.